Bom, nessa segunda parte do vídeo, a gente está acompanhando o desenvolvimento dos leões e o plantio desse aquário. Se vocês olharem os vídeos anteriores, estava com muita pouca planta. Então eu fiz a aquisição de algumas plantas. Uma delas é essa aqui, é Terandrasocifloria. Dá licença o nome, vai até na descrição. E atrás eu tenho uma espécie de rotala, a rotala SP. Começa com N, o nome é grande. Então a gente está vendo aqui, vou mostrar para vocês aqui. Ela é na forma imersa, como ela vê, como são as folhas. Depois de um certo tempo, ela vai adquirindo a forma imersa. Olha como estão as folhas aqui. Bem fininhas, tal. Também pegamos essa Eterantra, Zostifloria, ou Zostifera, vai estar na descrição. E olha como ela cresceu. Isso tudo com trocas parciais de água. E o substrato aqui, o adubo, é o aqua-sóio. Eu recomendo o aqua-sóio. Pronto. Tudo isso aqui é um conjunto para bem-estar geral dos peixes. Como vocês devem ter visto, a gente vem acompanhando esses neões, que estão muito, muito maiores, estão muito grandes. E aqui, veja a harmonia entre planta, peixe e aqua-sóio. Pronto. Agora eu vou ficar em silêncio. Vocês curtiriam um pouquinho das plotas. Está começando a ficar bom o aqua-sóio plantado. Aí um inscrito, ele disse que os neões deles não estavam se alimentando. Aí, meu amigo, pode ser o seguinte. Pode ser que eles já estejam se alimentando das próprias folhas das plantas. No caso, das algas. Que você tem que ter um pouquinho no fundo do aqua-sóio. Ou se eles estão com falta de apetite, pode também ser excesso de alimentação. Ou pode ser uma espécie de parasita estomacal. Aí eu vou contar para você o procedimento que você deve fazer. Com remédios. Remédios a vermelho. Você vai colocar uma quantidade muito pequena. Na alimentação. Aí você demora a alimentar. Eles vão ficar com fome. Na faixa de 5 horas. Você coloca. Então toda a verminose vai ser colocada para fora. Lembre que não é para colocar muito. É um pouquinho de nada. Você pega a comida, mistura. Com remédio de verme. Para humanos. Muito pouca quantidade. Você mistura com a comida. E joga. E joga. E aí você resolve. Esse problema de falta de apetite. Que provavelmente. Pode ser uma espécie de lombriga. Lombriga em peixe. Mas tem isso também. Que pode causar tuberculose. Ou barriga cheia. Barriga inchada. Aqui eu percebi o seguinte. Que esses neões. Eles estão se alimentando também. Das pequenas folhas. Essas folhas finas aqui. Da planta. E também. Eles estão. Se alimentando. Das algas. Coladas. No fundo do aquário. Sempre deixe um pouquinho para eles. Ok. Agora eu vou deixar de falar. E vocês vão curtir. Um pouquinho do vídeo. Um pouquinho do vídeo. Tchau.